Oi pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês aí? Dá um oi aí se o sinal está chegando, se vocês estão me vendo, me ouvindo bem. Eu estou aqui num espaço muito especial, no Lacazita, aqui no meio da Mata Atlântica, na Vila de Nazaré, aqui no Cabo de Santo Agostinho. Então eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, se o som está ok, a gente está aqui com muita chuva esse período aqui em Pernambuco. Passamos o dia hoje aqui numa imersão, um trabalho de mentoria muito especial e estávamos aqui numa roda de ciranda aqui há pouco com o músico Nado, que tem um trabalho muito bacana também. E aí eu dei uma paradinha para a gente bater um papo aqui sobre um tema que eu tenho abordado muito, que é essa questão da... Está tudo bem aí? Vocês estão tão ouvindo? Está tudo aqui? Bom, que bom! Muito bom, muito bom, Cláudia! Então, boa noite a todos vocês! Bom, meu nome aí, dá um oi, dá uma boa noite. Olha aqui a placa que está aqui, olha, para vocês verem aqui que lugar onde eu estou. Gente, que lugar retado! Então, estamos aqui em plena Mata Atlântica. Hoje foi um dia de muita chuva, né? Aqui tem um pôr do sol maravilhoso, né? A lua, hoje está dia de lua cheia. Infelizmente, a gente não pôde sair para ver, porque estava chovendo muito. E foi um dia muito intenso aqui, uma imersão muito grande. Deixa eu chamar a Jeane aqui, que ela está... Trabalhando com as pessoas da mentoria de Wallace, o Infinitize-se. Trabalhos lindos, planejando o trabalho de marketing delas. Planejando e cuidando das emoções. Cultivando o feminino sagrado. Fizemos uma linda vivência com dança. Então, do mesmo jeito que estamos felizes aqui, eu desejo muita felicidade para vocês também. Tudo de bom. Beijo! Então, é isso aí. Foi um dia realmente intenso. Foram dois dias a mentoria. A gente tem um trabalho de seis meses intensivo que a gente faz com pessoas que estão querendo levar o seu trabalho para o outro nível. Aí a gente coloca toda a nossa equipe à disposição. Eu participo intensivamente. E aí a gente tem dois finais de semana. As pessoas, ou seja, com o propósito de vida delas. E dando toda uma assessoria com toda a equipe, né? Exatamente com o objetivo de contribuir para que as pessoas possam ir para o próximo nível. Deixa eu chamar aqui as meninas aqui. Suzana e a The Hyde. Elas... Eu adoro para ela dar um oi aqui. Dar um boa noite aqui para vocês. Olá, The Hyde. Olá! Deixa eu chamar a The Hyde aqui para ela dar um boa noite para vocês. Fala aí como é que foi esse final de semana aqui, né? Foi maravilhoso. Foi uma integração total. Muito, muita gratidão, Wallace. Porque é um movimento infinito. Grata. Vou chamar a Suzana aqui também, que veio diretamente lá de Salvador para ela falar aí como é que foi esse final de semana aqui, Suzana. Olá! Boa noite. Então, esse final de semana foi um final de semana de transformação, fortalecimento. e uma imersão que vale esse investimento, vale estar junto. Então, é um trabalho intenso que a gente faz. São seis meses. A gente se encontra uma vez por mês, durante quatro meses, online. E são dois finais de semana intensos, né? A gente dá toda uma assessoria para as pessoas que estão em busca de transformação, que estão também querendo suar, que estão querendo apoio no campo do marketing digital. Então, a gente tem toda uma equipe completa, né? E a gente trabalha exatamente essa interiorização, a transformação interior. Porque, na verdade, ninguém é capaz de fazer o seu melhor, né? Quando as pessoas estão emperradas por crenças limitantes. Quando as pessoas estão sofrendo, não é? Porque estão repetindo no dia a dia. Estão sendo prisioneiras de atitudes, de uma forma de pensar, de uma forma de gerir as suas emoções, que fazem com que elas adoeçam, né? Então, eu sou um estudioso dessa área das doenças crônicas no Brasil e no mundo, né? E todo o meu trabalho tem sido no sentido de visitar as causas, né? Porque, para mim, é impressionante a gente ter um modelo biomédico onde as doenças só fazem crescer. Então, parece que a gente criou um modelo para as pessoas ficarem mais... Como é que você está a vida toda tomando remédio, medicamentos, e você nunca melhora em função das doenças crônicas, né? E aí, e a grande questão é exatamente isso. Como é que você continua acreditando no modelo que faz você ficar cada vez mais doente sempre, né? Então, por que é que você está adoecendo tanto? Por que é que as pessoas adoecem tanto? Por que tanto sofrimento, né? Por que tanta depressão? Por que tantos suicídios? O Brasil é o segundo lugar do mundo em suicídios de jovens da idade de 15 a 29 anos, né? Acima da média mundial, só perdendo por um décimo de diferença para os Estados Unidos, né? Que criou esse modelo da doença, né? E nós somos o campeão mundial em transtorno obsessivo, transtorno de ansiedade. Então, tudo isso faz parte do objetivo do meu trabalho, que é exatamente trazer esclarecimento, trazer fundamentação científica e dizer para as pessoas que existe um modelo de saúde sim, né? Existe um modelo de saúde sim. No entanto, se você quer sair desse campo da doença crônica para viver com saúde crônica, que é o meu caso hoje, que há mais de 30 anos não tomo remédio, não tomo medicamentos, né? A primeira coisa a fazer é tomar uma decisão, uma decisão de se transformar, uma decisão de mudar, né? Ou seja, uma decisão de levar a sua vida para um outro nível, né? Porque o que acontece é que a gente está num modelo que é muito eficiente para manter as pessoas doentes. Aí você me pergunta, mas Wallace, como é que esse modelo mantém as pessoas sempre doentes, né? E cada vez mais se abre mais farmácias e se constrói mais hospitais, que mostra exatamente que essa proliferação das farmácias e hospitais mostra que a doença só cresce, né? Na verdade, se a gente tivesse um modelo eficiente, um modelo de saúde de verdade, nós não teríamos tantos hospitais nem tantas farmácias. Nós não teríamos os próprios médicos mais doentes do que a população. Nós não teríamos um suicídio, a cada 30 dias, um médico se suicida em Pernambuco em função de depressão. Então, a gente não teria o profissional de saúde que, teoricamente, deveria ser o mais preparado, ele mais doente do que a própria população leiga, né? Então, eu estou trazendo isso para que vocês entendam, né? Que nós vivemos num modelo que é muito eficaz em manter as pessoas doentes, né? E que é possível que você esteja sendo refém ou tenha alguma pessoa da sua família ou pessoas próximas, amigos, que sofrem também com doenças crônicas, com doenças autoimunes E terminam achando que isso é normal, porque as pessoas fazem roda de conversas, né? Para falar das suas doenças, para falar do remédio que tem, ou seja... E aí as pessoas simplesmente não fazem. A grande questão é, como você tem um modelo que é focado na doença e não é focado na saúde, né? Então, você só olha para a doença e não olha o que as pessoas saudáveis fazem, né? Então, assim, o que eu tenho estudado é exatamente quais são as atitudes das pessoas saudáveis. Na verdade, numa formação de saúde voltada para a saúde, de fato, os profissionais de saúde deveriam... A primeira coisa a aprender é o que estão fazendo as pessoas saudáveis, né? Qual é a atitude delas? Qual é o estilo de vida das pessoas saudáveis? Ou seja, nós temos que passar o modelo do não adoecimento, não é o modelo de adoecimento. Porque o que acontece é que o profissional de saúde, ele só entende de doença e não entende de saúde. Ele não conhece nada sobre alimentação, sobre estilo de vida saudável. É muito comum você encontrar profissionais de saúde muito doentes também, dependentes químicos, né? Então, todo esse trabalho que a gente tem feito com a saúde quântica, com os eventos que eu organizo, com o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, é exatamente para empoderar as pessoas. Para trazer conhecimentos, né? Conhecimentos científicos, para as pessoas saibam que existe um modelo de saúde no mundo. O mundo está mudando, né? O mundo está mudando. Inúmeras universidades, só nos Estados Unidos já são mais de 40 universidades voltadas para a saúde integral. O que é saúde integral? É o indivíduo. A gente tem que parar de olhar para a doença. A gente tem que parar dessa história de medicalizar o sofrimento das pessoas e mantê-las doentes, né? Então, a gente tem que formar profissionais para entender de gente e não de medicamento apenas e de doença. Tem que saber o que é o ser humano que está por trás da doença. E, normalmente, o ser humano que está por trás da doença crônica é um ser humano que tem um estilo de vida doentio crônico. É um ser humano que tem uma atitude de vida crônica. É um ser humano que está viciado não só em tomar cerveja, em fumar cigarro, mas ele está viciado também a pensamentos negativos. E aí, o que a ciência está mostrando é exatamente isso, que nós nos viciamos nas memórias negativas do passado. Então, uma pessoa que viveu um trauma, uma decepção, uma situação de negatividade no passado, o que é que acontece? O cérebro simula essas experiências negativas. Então, se a pessoa não tiver consciência de como lidar com isso, ela fica reproduzindo no seu presente as experiências negativas que ela viveu no passado. E toda vez que você simula a experiência negativa que você viveu no passado, você revive emocionalmente essa experiência no seu corpo. E reviver uma experiência emocional no seu corpo é trazer a química da experiência, o seu corpo se comporta como se você estivesse vivendo aquilo de novo. E aí você leva essa informação através das moléculas da emoção, porque você vai entrar numa emoção de negatividade, você leva essa emoção através da química da emoção. Então, isso vai levar essa informação para dentro da célula, mudando a fisiologia celular, e vai levar isso para o núcleo da célula, fazendo com que você desperte uma genética de doença. Você começa a fabricar proteínas defeituosas, você começa a fabricar proteínas associadas às doenças cônicas, ao diabetes. E além disso, quando você está em um processo de repetição, você está em um processo de repetição de um programa. Então, se você tem um programa mental associado a experiências negativas, experiências traumáticas, decepções, errou, cometeu um erro, por que tanta depressão no mundo, principalmente nesse momento de crise? Porque as pessoas estão viciadas em ouvir notícias ruins. As pessoas estão viciadas em ter atitudes punitivas consigo próprias. As pessoas acordam pensando de forma negativa, as pessoas dormem pensando de forma negativa. Então, quando você dá um comando para o seu cérebro de dar atenção para as experiências negativas da sua vida, você fica prisioneiro disso. Ou seja, você... E aí você vai... ...de adoecimento, ou seja, um ciclo repetitivo de adoecimento. Então, me digam aí se vocês estão me vendo bem, porque aqui o sinal deu uma oscilada. Eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo, o pessoal da equipe aí que puder falar, se o sinal está chegando, se está... Porque aqui está oscilando um pouco, né? Estão me vendo bem? Está ok aí o sinal? Alguém, por favor, dê um feedback aí só para eu saber se está chegando. Então, esse trabalho, gente... Eu aprofundo esse trabalho a cada dois anos no Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida, né? Então, o Simpósio Internacional... ...companharem, né? Quem puder dar um oi aí, né? Então, essa experiência é a experiência que a gente vivencia. A cada dois anos, a cada dois anos, nós organizamos o Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. Nós estamos no quinto simpósio, né? Esse ano vai ser em Recife. Depois de nós termos passado por... Nós termos passado por São Paulo, no Palácio de Convenções AIMB, com quase duas mil pessoas, em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, e a gente está trazendo esse ano para o Classic Hall, né? Um dos maiores salas de espaços de evento em Recife. E aí a gente está exatamente proporcionando, trazendo... São 18 palestras, onde você vai conhecer pessoas de várias partes do Brasil e do mundo que estão trazendo conteúdos transformadores. conteúdos onde você pode enriquecer-se, ou seja, interiorizar uma nova programação mental e emocional. Então, esse trabalho que eu faço é exatamente um trabalho voltado para despertar em você o potencial que você já tem, né? Todos nós já temos um potencial. Só que a gente tem uma medicina que é voltada para a doença. Então, você vai para o médico, sai dali com várias caixas de medicamento, normalmente não é uma só, né? Várias caixas, exames, e você volta a repetir aquele estilo de vida crônico, aquela atitude que fez você adoecer. Então, a gente não tem uma medicina voltada para o empoderamento do ser humano, para ensinar a ele como não adoecer, para ensinar a ele como se prevenir das doenças, entende? Então, é esse o trabalho que a gente faz. E o simpósio é uma grande janela, é o maior evento do mundo sobre o tema, né? São três dias, né? São três dias intensos. Se você pode, quem quiser mais informação aí abaixo do título da live, tem um link, você pode clicar lá. E hoje a gente está encerrando exatamente a promoção. Eu fiz uma entrevista com a Kelly Lemos, que é uma das palestrantes. Ela tem um trabalho extraordinário de redução de 80% a 100% de dores crônicas, né? De dores crônicas, dores de coluna, todo tipo de dor. Então, através do que ela chama de movimento inteligente, né? Que é um programa que tem aí ajudado aí centenas de pessoas a se recuperarem, né? E aí eu fiz um webinário essa semana com o Kelly. E a gente reabriu as inscrições com mais de 25% de desconto. Para quem quiser participar, está conosco durante três dias. E aí, nós estamos presenteando a quem se inscrever no simpósio até hoje, receber as gravações integrais do último simpósio que nós realizamos em Brasília com 20 palestrantes. Então, assim, você vai começar já amanhã a receber esse material extraordinário, né? E a Kelly vai também... Você vai receber um bônus da Kelly, que é um áudio extraordinário, onde ela ensina como você fazer as pazes com o seu corpo e sair desse estado de sofrimento que é um percentual altíssimo de pessoas vive hoje. Ou seja, é nesse processo de dor crônica, né? Sem saber que as dores crônicas têm por trás atitudes crônicas, maus hábitos crônicos de se sentar, de falta de atividade física... Estão falando aqui, não sei se vocês estão me vendo, porque estamos realmente com problema de sinal aqui. Eu estou aqui na Vila de Nazaré, no Cabo de Santo Agostinho, foi muita chuva e é possível que estejamos com problema de sinal, tá? Eu não vou me demorar muito em função disso. E convido você, abaixo do link da live, clicar nesse link aí do simpósio, para você ter todas as informações e você poder se inscrever ainda hoje com mais de 25% de desconto e receber a gravação integral do último simpósio, receber também a gravação integral do evento que eu fiz em 2016, janeiro de 2016, em Los Angeles, lá nos Estados Unidos. São 8 horas de gravação, você vai também ter 3 dias de atendimentos, terapeutas gratuitos que no SPA Quântico, né? Então a gente está trazendo aí grandes profissionais de saúde de Recife e de outras regiões do Brasil, até fora do Brasil, para que você possa ser atendido, ser atendida e conhecer exatamente uma área, né? É a saúde quântica que permite você ter um estilo de vida que você se previna das doenças, todos os dias, né? Todos os dias você pode se prevenir das doenças, todos os dias você pode promover a sua saúde, todos os dias você pode descobrir técnicas naturais, não agressivas, o seu corpo não é um depósito de lixo, o seu corpo não é um depósito de toxinas, né? E é possível a gente despertar no nosso corpo o seu imenso potencial de autocura. Então o simpósio é o ambiente enriquecido onde você vai encontrar, não só com pesquisadores, cientistas, mas com pessoas que estão de fato transformando a sua vida, né? Então essa é a oportunidade que a gente oferece. E aí você, clicando abaixo do título dessa live, tem o link lá do simpósio, de forma que você pode estar conosco 20, 21 e 22 de outubro, sabe? Vai ser exatamente no dia 20, a gente vai ser um evento celebrativo, onde a gente está trazendo aí muitas surpresas especiais. Estarei lançando também o meu novo livro, além do livro que a gente lança todo o simpósio, Pontes de Mutação na Saúde, ou seja, é muito conhecido. É possível ter atitudes crônicas de saúde, não atitudes crônicas de doenças, né? Então se você é daquelas pessoas que está buscando ambientes saudáveis, conhecimentos com potencial de transformar a sua vida, você é meu convidado, minha convidada para estar nesse maior evento do mundo sobre o tema e poder transformar a sua vida assim como eu transformei a minha. Não é à toa, eu não estou há mais de 30 anos sem tomar medicamento, isso não aconteceu de uma hora para outra, porque eu passei uma boa parte da minha vida tomando dependentes de medicamentos químicos, como aconteceu com toda a minha família praticamente. Isso foi um processo, até despertar, até perceber a existência das medicinas naturais e descobrir a capacidade de induzir o meu corpo a partir da mente, da minha própria mente de forma consciente, a promover saúde, né? Ou seja, despertar no meu corpo a inteligência natural que ele tem de autocura, de se autocurar. Então tudo isso você vai estar disponível lá no simpósio. Eu convido você a clicar nesse link abaixo da live para ter mais informações e aproveitar essa promoção que nós temos até hoje, mais de 25% de desconto e receber ainda a gravação integral do último simpósio que foi realizado em Brasília, um evento extraordinário lá com quase 2 mil pessoas e ter também a possibilidade de ser atendido ou atendida lá no Spa Quântico. Serão três dias de atendimentos gratuitos para você sair de lá empoderado, empoderado e saber que existe uma lógica que você possa estar conosco participando desse evento. Eu vou encerrar por aqui porque o nosso sinal está muito ruim. Não sei se vocês estão me vendo de fato, mas eu vou deixar um recado. Clique aí no link abaixo da live e eu aguardo vocês 2021, 22 de outubro, no Classic Hall em Recife para a gente celebrar junto esse momento de transformação, de cura e de empoderamento. Até a próxima. A gente vai se comunicando durante a semana. A próxima quinta-feira eu tenho um webinário diretamente com Elias que está na Europa para você saber como é possível também se curar das doenças crônicas.